E aí galera do Portal Arte Blitz, sou eu, Zafir, e ó, fica ligado no Oráculo de Arturo Azevedo, a gente vai estrear no Teatro Vanutti em agosto, não sei se é que nem louco agora, não saiu tranquilo, agora são dois meses de pauleira, seis, sete horas por dia, enfim, é uma comédia divertidíssima de época, se passa em 1920 mais ou menos, eu senti a falta de um texto inteligente, a gente tem muito besterol por aí, que é um outro caminho, mas eu estava procurando uma comédia de antigamente, uma comédia, digo antigamente, não de época, eu estou dizendo que a gente via há 20 anos atrás que era menos apelativa, menos em cima da gíria, menos em cima de internet, menos em cima de, sabe? São atores bem legais, é a direção da Ana Miranda, e vai ser um sucesso, e conto com você, ela não estreia, hein? Aliás, com todos vocês que estão assistindo, aí o site da Lu, minha amada e querida, não, no canal I, né? Eles estão fazendo a minha família, ai meu Deus, não quero nem ver como vai sair disso, a minha mãe, meus filhos, minha mulher, ai meu Deus, eu vou botar um, mas tá sendo divertido, tá sendo divertido, é um pessoal legal, eu gosto muito do Marcelo, eu gosto muito do Marcelo Couto do canal I, da Medialand, que tá fazendo aquela produtora sensacional, que faz bastante, são muito cuidadosos, mas tem umas coisas, não sei, não sei, setembro eu acho, setembro, você tá acompanhando a vida de vocês? Comecei agora, semana passada, comecei semana passada, é divertido? É divertido, é cansativo, né? Porque fica com a gente, não direto, né? Eu jamais conseguiria ficar preso numa casa, isso aí pra mim é cativeiro, entendeu? Não, não rola, mas esse aqui não, sou eu ensaiando, sou eu tentando surfar e não conseguindo, porque eu me machuquei, lutando de jiu-jitsu, eu tô no meu trabalho, minha mãe fazendo as coisas dela, dando dicas de moda, que é o que ela faz muito bem, enfim, as crianças, a Luha cantando, entendeu? Gravando, gravando música, gravando clip dela, tudo isso vai ter, tudo isso vai ter. E os remotos que a gente tá conversando? Ah, meus filhos são minha vida, né? Sabe, tanto os dois pequenos quanto a Sassá, o Davi e o Nica são uma paixão, Sassá é o amor da minha vida, enfim, né? Tô tomando muita diplomatória, tô indo muito pro meu médico aqui, ó, doutor André, meu médico, meu médico da dor. Vou te dizer uma coisa, porque o coitado sofre comigo, porque eu apronto e eu não aguento mais, entendeu? Não tenho mais 30 anos pra ficar jogando dois moleques pra cima, são quase 30 quilos cada um, quer dizer, eles me acordam pulando na minha costela, então eu chego sempre arrebentado no consultório e o André me conserta. Vem cá, em saudades da Sassá, tá muito feliz, vamos ver com a tela, né? Com você, como é que isso? Ela tá morando fora, né? Então fica muito difícil, né? Eu tava acostumado a ver ela quase todo dia, eu morro de saudades. A gente tem que ter tecnologia, né? Mas ela também tem uma vida muito ocupada, ela é exercebada. Ela, como eu te falei, ela é muito dedicada, tudo que ela faz, ela se joga por de cabeça, ela tá lá estudando, ela tem os projetos na escola, na faculdade, escola. Ai meu Deus, coisa de velho. Então, então, eu sinto muita saudade, sim, claro. Enquanto ela tá aqui eu tento aproveitar o máximo, mas nem sempre bate agenda também, porque eu também tô nessa corrida de ensaios, enfim. Mas tá ótimo, graças a Deus, todo mundo com saúde. Qual é o modelo que você tá vendo ela hoje, toda coisa linda? Quer dizer, na realidade ela é uma designer, ela tá fazendo curso de moda, ela fez uma coleção dela de joias maravilhosa, linda, eu vi tudo isso antes, ela mostrou algumas coisas. Eu tenho muito orgulho, eu começo a falar, ela era o babo, né? Você sabe disso desde pequeno, né? Quer dizer, ela é minha número um, né? É pequenininha, vai ser sempre a pequenininha. Você tá bem? Você tá bem com o Bruno Montagnoli? Eu não tenho soros, não. É aquilo que eu falei pra ela, você tá feliz? Eu tô feliz. Enquanto você não estiver feliz, aí o negócio pode ir até crespar, mas por enquanto não. Ela tá tão feliz, eu tô muito bem, sabe? A gente cria filho pro mundo, sempre a gente quer proteger, quer cuidar, mas a gente cresce. Beijo no coração de vocês, obrigado. Tchau, tchau.